Aqui é Tichico, passando na pedra do Urubu. Nós viemos duas vezes ainda. Olha, de chinelo não era bom não. Tem cola desse aqui não, Tizé? Desce aí? Mais uma vez que ele tirou a foto do... Queria ver se pegar o Urubuzinho. Pega o Urubu. Vamos ver se é o pior que tem aqui agora. Tá.